A Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença Escadas e elevadores facilitam nossa vida no dia a dia Facilitam degraus e elevadores apertados Muitas vezes impossibilitam a movimentação de cadeirantes E pessoas com mobilidade reduzida Um arquiteto morador de Joinville Teve uma ideia inspirada em sua filha cadeirante Ele projetou uma escada que ao ser acionada Os degraus são alinhados E transforma o conjunto numa plataforma elevatória Para cadeiras de rodas e pessoas com dificuldades de locomoção É um projeto revolucionário Porque vai resolver algumas questões referentes à ocupação de espaço E usabilidade do espaço Ao ver esse equipamento instalado Com certeza será uma realização Não só como técnico Mas como pai da Carolina Que teve uma paralisia cerebral no parto E também como cidadão Bom, esse caso elevador é muito importante Porque ela nos facilita para conseguir chegar em ambientes Que a gente não conseguia chegar com os equipamentos de tecnologia assistíveis que a gente tem antes Que a gente tinha antes E isso é um facilitador muito grande Porque as pessoas com deficiência conseguem participar Mais ativamente da comunidade em geral O protótipo do equipamento está pronto e atende todas as normas para escada e elevador Sendo único no mercado brasileiro Foi impulsionado também pela lei 13.146 de 2015 Que obriga todos os espaços públicos e os de uso público a serem ou se tornarem acessíveis Um acidente acabou por fazer o próprio inventor testar sua criação Mário garante que a escada elevador é a prova que a arquitetura do século XXI precisa ser inclusiva E as tecnologias assistivas, como essa escada, por exemplo Vem propiciar que a arquitetura evolua Não criando barreiras, mas criando possibilidades Esta empresa vem realizando vários testes Para que em breve, cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção Tenham acesso ao equipamento Apesar de ser uma ideia que parece simples Uma escada que se transforma em uma plataforma Mas ela tem uma série de detalhes técnicos que tem que ser atendidos Tem várias exigências, além de normas regulamentadoras Elétricas, de segurança Vamos vislumbrar e fabricar algumas unidades por mês inicialmente A ideia é tentar atender todo o território nacional Ideias inovadoras são bem-vindas na área educacional Uma universidade de Joinville, parceira neste projeto de tecnologia assistiva Espera o equipamento ficar pronto para a instalação neste auditório A partir do momento que nós encontramos um projeto que reuniu Inovação, tecnologia e acessibilidade A nossa instituição teve grande interesse Resolvemos então instalá-lo em nosso auditório Para agregar valor e torná-lo mais acessível e funcional A criação do arquiteto pode levar Santa Catarina a uma posição privilegiada Um dos estados com melhor acessibilidade e inclusão social do país Música Música Música